Oscar 2006 A grande premiação hollywoodiana se aproxima. No próximo domingo saberemos os melhores do cinema em 2005. Você acompanhou no Jornal Universitário quadros especiais apresentando os indicados nas principais categorias da premiação. Hoje vamos falar do prêmio mais importante, Melhor Filme. Começamos com um grande favorito, totalizando 8 indicações. É isso aí, o primeiro é o segredo de Brokeback Mountain do diretor, que também concorre ao Oscar e é um dos mais cotados, Ang Lee. O filme conta a história dos peões Jack Twist, interpretado por Jack Gilligan, e Enes Del Mar, interpretado por H. Ledger. Ambos são dois jovens cowboys que moram em Wyoming. Quando se conhecem durante um trabalho temporário na montanha Brokeback no inverno de 63, logo eles se apaixonam. Os sentimentos acabam chocando com a sociedade rural, trazendo amargos conflitos aos protagonistas durante as décadas seguintes. O filme roda em cima desse conflito uma relação homossexual em um tempo e espaço pouco apropriado, tornando a paixão de ambos impossível. O filme tem todas as características para ser um dos favoritos ao prêmio, pois é um drama realista e polêmico, encaixando-se no perfil da academia. Outro concorrente como Melhor Filme é a mais recente produção de Steven Spielberg, Munique. Baseado em acontecimentos reais, o filme conta a história de um esquadrão de serviço secreto israelense designado para perseguir e matar 11 palestinos suspeitos de terem planejado um massacre ocorrido nos Jogos Olímpicos de 1972, realizados em Munique, onde 11 atletas israelenses foram mortos. Diferente dos filmes de ficção científica de Steven, Munique é um filme baseado em fatos reais muito bem feito e elaborado. Abordamos temas críticos e políticos, tanto que alguns críticos americanos, William e ouvintes da Gazeta M, eles falaram que é o filme menos Spielbergiano do Spielberg. É, não tem muitos efeitos especiais e nada tão fantástico assim, né? É verdade. E no elenco a gente encontra a presença do Eric Bana, conhecido pelo desempenho em Hulk, que o Hulk foi um fracasso, mas ele alavancou a carreira dele, e Daniel Craig, que é o novo e polêmico Agente 007. O Agente 007 loiro, né? Isso. E o terceiro indicado ao Oscar de Melhor Filme é Capote, dirigido por Bennett Miller. É a cinebiografia do escritor Truman Capote, interpretado por Philip Seymour Hoffman, que inclusive concorre na categoria como Melhor Ator e está sendo dos grandes cotado. O filme foca principalmente o período em que Truman Capote fez reportagens para o livro dele mais marcante, chamado A Sangue Frio, sobre o assassinato de uma família de Kansas cometido por uma dupla de forasteiros. Produzido com um modesto orçamento de 7 milhões de dólares e indicado a dezenas de prêmios, inclusive cinco Oscars, Capote já rendeu o dobro de custo somente nos cinemas dos Estados Unidos. É um sucesso feito por estreantes. Dan Futerman, após algumas dezenas de participações como ator em seriados de TV, estreia como roteirista. O diretor Bennett Miller, que só havia dirigido o documentário The Cruise, em 1998, estreia com essa ficção. E Gerard Clark, autor do livro que deu origem ao filme, vê pela primeira vez uma obra dele adaptada para as telas. Capote também, além do segredo de Broken Back Mountain, tem também um pouco, em pano de fundo, matemática homossexual, já que Capote era homossexual assumido. É, o escritor Truman Capote era assumidamente homossexual. E também tem uma, digamos, o pessoal fala que ele teve um caso com um dos assassinos, né? Que ele foi investigar lá, um dos assassinos da família lá de Kansas. É, exatamente sobre isso que o filme trata, né? Sobre o envolvimento dele com esses assassinos. Agora, o outro indicado é Crash No Limite. O filme é dirigido por Paul Higgs e mostra o encontro de várias pessoas totalmente diferentes nas ruas de Los Angeles. Crash No Limite segue a narrativa de filmes já consagrados como Magnolia, de 99, elogiado filme de Paul Thomas Anderson, em que são contadas histórias paralelas, sem protagonistas, no qual são várias narrativas até que em um determinado momento eles se cruzam. No caso de Crash, um acidente de carro. Mas Crash No Limite, com seus personagens transpirando conflitos, questionando dogmas, ética e moral, tem irreverência e qualidade de sobra para andar com as próprias pernas sem ser comparado com qualquer outro filme. Paul Higgs não só assina a direção, como também o roteiro de Crash, com parceria de Bob Morescu. A atuação do elenco é o ponto forte, representando convencentemente os papéis difíceis, reservados desde os atores menos conhecidos até os consagrados, como Sandra Bullock, Brandon Fraser, Matt Dillon, Raymond Phillips e Don Jagdall. Falando nisso, a Sandra Bullock, quando ela soube do projeto, ela se interessou tanto que ela mesma pagou a passagem para ela ir fazer o filme. Porque, é verdade, o orçamento foi tão baixo, né? E o Crash, no Limite, ele é considerado meio que o patinho feio, sabe? A zebra. E assim, é um filme muito bom, eu conferi todos que estão participando do Oscar, e olha, é um filme fantástico, vale a pena conferir. É isso aí, agora mais um filme concorrente é Boa Noite e Boa Sorte, consolidando a carreira do ator George Clooney também como diretor. Na história, Edward Murrow é um jornalista de TV que pretende desmascarar as falcatruas políticas do senador norte-americano Joseph McCartney. Por mais que seja baseado em casos reais acontecidos na década de 50, quando a produção televisiva ainda estava engatinhando, Boa Noite e Boa Sorte é um filme atual sobre essa tão idealizada liberdade editorial no jornalismo, especialmente o televisivo. Boa Noite e Boa Sorte acontece em uma época da história norte-americana conhecida como o macartismo, ou a caça às bruxas. O momento refere-se à busca, liderada pelo senador Joseph McCartney, a supostos comunistas. Contundente, sério e permeando boas atuações, destaque para David Strater, que interpreta o jornalista Edward Murrow. Este segundo filme, dirigido por George Clooney, pode significar uma nova direção à carreira do ator, que concorre nesta edição do Oscar como ator coadjuvante pela interpretação no filme Siriana. É, o Boa Noite e Boa Sorte também é um concorrente a todos os outros, né? Nessa indicação, nessa categoria, a gente tem o Segredo de Broken Back Mountain. Capote. Crash No Limite, Boa Noite e Boa Sorte. E Munique. Qual você aposta, William? Eu aposto com o melhor filme, eu acho que não tem jeito, vai ser o Segredo de Broken Back Mountain, que é o mais cotado, o mais comentado e é o favorito, né? Eu também acho que o Segredo de Broken Back Mountain fatura essa estatueta, mas eu tenho uma queda ainda por Crash No Limite, por ser o patinho feio aí da história. Pois é, então você acompanha aqui no Jornal Universitário, o mais especial, depois a gente vem com o último episódio do Oscar 2006, trazendo um balanço geral dessa grande premiação das principais categorias, dos principais concorrentes, da premiação que acontece no dia 5 de março no Teatro Kodak, em Los Angeles. O Jornal Universitário fica por aqui com a cobertura do Oscar 2006. Oscar 2006 O Jornal Universitário fica por aqui com a cobertura do Oscar 2006. O Jornal Universitário fica por aqui com a cobertura do Oscar 2006. O Jornal Universitário fica por aqui com a cobertura do Oscar 2006. O Jornal Universitário fica por aqui com a cobertura do Oscar 2006. O Jornal Universitário fica por aqui com a cobertura do Oscar 2006. A CIDADE NO BRASIL